Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pela companhia de sempre neste bloco Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. E no início da noite de ontem, uma criança de 8 anos foi atropelada por um carro e acabou sofrendo aí fratura na perna, ao tentar atravessar a rua movimentada lá no bairro Alto da Boa Vista, aqui em Três Lagos. Os detalhes ao vivo comigo, Alfredo Neto. Bom dia! Então, Israel, a criança de 8 anos acabou sofrendo uma fratura no fermo e também um corte no rosto após ser atropelada por um veículo saveiro ao tentar atravessar a rua Urias Ribeiro. Era por volta de 17h55, já início da noite de ontem, quando essa criança tentou atravessar a via e foi atropelada. Para a polícia militar, a motorista do carro contou que fazia o sentido bairro, no sentido do Novo Oeste, quando acabou aí sendo surpreendida pela criança que atravessou a frente de uma vez. Ela não teria conseguido frear a tempo, causando o acidente, atropelando a criança. A primeira viatura a prestar socorro para essa criança foi a unidade de suporte básico do SAMU, a unidade básica que prestou ali os primeiros atendimentos até a chegada da Alfa, do suporte avançado, que conseguiu ali medicar a criança, fazer a imobilização do membro quebrado e fazer o transporte dessa criança para o Hospital Auxiliadora. Criança essa que foi levada consciente e orientada. A rua Urias Ribeiro, Israel, a antiga boiadeira, como é chamada, ela tem um grande fluxo de veículos porque ela faz a ligação da área norte de Três Lagoas para a área sul, onde várias pessoas que moram no Novo Oeste utilizam aquela via para passar por um pedaço de trecho de terra que passa no Instituto Federal e consegue ter acesso à área norte, indo para o Distrito Industrial. Moradores da região do Montanime também fazem o trajeto ali pela Urias Ribeiro para ir até a área sul, aonde vão para escolas, entre outros locais de trabalho e até mesmo a área central. Então é uma via bastante movimentada e é uma via estreita, era uma rua que até a outrora não tinha tanto movimento, era uma rua que tinha um movimento abaixo do normal e agora com a expansão imobiliária para aquela área, acabou tendo aí um fluxo sobrecarregado. Infelizmente, no horário de pico é pior ainda para quem tenta passar pelo local porque vários carros acabam abusando do excesso de velocidade, assim como motociclistas e até mesmo caminhões, o que faz ali os moradores daquela área ficarem reféns da insegurança por conta dos altos números de acidentes ocasionados naquele local, Israel. Legenda Adriana Zanotto